Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Podemos assentar o momento? Vendidas religiosas, caríssimos fiéis, hoje celebramos Santa Juliana Falconieri, que teve, como graça especial de Deus, nascer numa família de santos. O primo de sua mãe era Santo Aleixo, o qual já havia profetizado acerca dessa menina quando nasceu. Disse ele à sua mãe no seu nascimento, essa menina não é uma criança, mas é um anjo de Deus. E assim foi a infância de Santa Juliana. Vivia constantemente buscando uma vida agradável a Nosso Senhor. Suas primeiras palavras foram Jesus e Maria. E narra-se que desde toda a sua infância não cessava de invocá-los. Constantemente estava Santa Juliana dizendo Jesus e Maria. Assim, ela que nasceu no século XIII, numa família nobre, aos 15 anos, optou deixar toda a riqueza, tudo aquilo que ela tinha e que ela poderia conseguir com um santo matrimônio, com um matrimônio com outra família nobre, para seguir a um padre chamado Filipe, que depois tornará São Filipe, junto, um dos fundadores das ordens dos servitas. E assim, ela vai estar fundando, junto ali com São Filipe, a ordem, a congregação das servas de Maria. Então ela vai optar por estar seguindo São Filipe e seguindo ali a São Filipe, outras meninas viram aquela jovem, com seus 15 anos, que se dedicou à vida de caridade. Servir os hospitais, servir ao próximo, servir a Nosso Senhor enfermo, em cada pessoa que estava ali doente naquele tempo. E assim, ela entregou a sua vida, ela entregou o dom da sua vocação, ela buscou junto àquelas outras religiosas, até que aquilo se tornou uma congregação, a congregação das servas de Maria. As virtudes que adornavam sua alma, sua alma era sua profunda humildade, sua castidade absoluta, e uma fecunda vida de penitência, uma vida de penitência levada a sério. Ela, que narra os escritores, nunca havia fitado ou olhado com interesse para homem algum em toda a sua vida, sempre quis entregar o coração ao Senhor, ao mesmo tempo buscava uma vida de grande penitência. Conta-nos os autores que, por dois dias na semana, ela fazia jejum constante, quando ia comungar, naquele tempo a comunhão não era tão frequente, ela tinha a autorização de comungar duas vezes na semana, ela fazia total abstinência de alimento. Penitências essas, que não são para nós imitarmos, porque talvez não conseguiríamos, mas para admirar o quão fecundo foi o amor de Deus na vida de Santa Juliana. Dessas penitências, sobretudo desses jejuns, fizeram, causaram nela, a cruz de uma doença no estômago, a tal ponto que, chegando na sua velhice, estando já por volta dos seus 70 anos, nenhum alimento permanecia no seu estômago. E essa cruz atingiu também a prática sacramental, porque ela acabava colocando para fora tudo aquilo que ela se alimentava, logo ficou vetada a ela, uma pessoa santa, buscando já uma vida de santidade, um alto grau de oração e penitência, foi vetada a ela a Eucaristia. E essa foi a última das cruzes. Então, no momento da sua morte, ela fez um pedido a Nosso Senhor. Ela queria receber o viático. Porém, o padre não iria ministrar a ela o sacramento, porque corria o risco dela não conseguir comungar. Diante disso, o padre entrou no seu quarto, lhe deu uma bênção com o Santíssimo Sacramento, estando ali presente na teca, e a hóstia simplesmente desapareceu. Um grande mistério, o padre, de fato, ficou a procurar a Eucaristia, como era o seu dever, naquele momento, não entendendo como que poderia a hóstia ter desaparecido, será que ele, de fato, teria trago alguma hóstia, e viu, ao mesmo tempo, Santa Juliana, com um sorriso no rosto, descansar. Momentos depois, quando foram preparar o seu corpo, viram, no seu coração, ali pela sua pele, o formato de uma hóstia, e dentro dessa hóstia, o formato de uma cruz. Ou seja, Deus lhe ministrou a comunhão. Deus mesmo quis levar a paz junto de si, e lhe ministrou o santo viático. O momento de morte, para ela, foi um momento de cruzes. Nós temos que entender que a santidade é vivida, e é passada, em meio a dificuldades. Então, não há dificuldade em nossa vida, que nós, não possamos, suportá-la com o auxílio de Deus. Então, uma religiosa, de profunda penitência e oração, e que teve, nos seus últimos anos, grandes dificuldades. Não só por conta das doenças, mas até a dificuldade, de não poder receber, o sacramento da Eucaristia. Mas, em tudo, ela buscou, nessa confiança, em nosso Senhor. Santa Juliana, também, é modelo de filha. Nasceu, numa família católica, que tinham, como parentes, padres, que se tornaram santos, e que assim, proporcionaram a ela, uma vida de santidade. Ela fez parte, de uma fundação, junto a outro santo. E assim, no convívio com esses santos, tornou-se, ela mesma santa. Isso nos mostra, a importância, das boas convivências, nas nossas famílias. Assim como, uma má convivência, uma pessoa, que às vezes, não tem, como objetivo, uma vida espiritual, de santidade, pode trazer para as crianças, más incentivos, sobretudo, quando essa pessoa, cativa as crianças. Assim também, nós, que buscamos a santidade, devemos sim, dar o bom testemunho, e cativar os jovens. Cativar as crianças, elas possam entender, que viver a vida de santidade, vale a pena. De que viver a vida de santidade, é o ideal. De que amar a nosso Senhor Jesus Cristo, é o principal objetivo das nossas vidas, e assim nós seremos, eternamente felizes. Então, essa é a nossa grande dificuldade, esse será o nosso grande objetivo. Testemunhar a caridade. Caridade é o amor. O amor a nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, aos nossos irmãos, cada um na sua vocação. Nós vemos Juliana, como a vida de religiosa, nós vemos São Felipe e Santa Leixo, com a vida sacerdotal, e nós vemos os pais de Santa Juliana, que buscaram viver um matrimônio santo, buscaram, sobretudo, uma formação católica dos seus filhos, e formaram uma filha santa. Que nosso Senhor, possa estar nos guiando, cada um na sua vocação, cada um no seu chamado, a estarmos presente diante de Deus, com as velas acesas. Aquilo que falou a parábola, que nosso Senhor contou, que o reino do céu é semelhante às virgens que estão participando de um casamento. Vai ter um casamento, e o noivo e a noiva iam para a sua casa. Então, havia uma peregrinação, poderíamos colocar assim, uma procissão. Iam virgens com velas acesas, nessa procissão, levando o noivo até a noiva. Porém, algumas virgens não levaram azeite extra consigo, ou seja, não buscaram perseverar na fé, não levaram a graça de Deus, e no momento em que menos esperavam, foram chamados por Deus. Ou seja, a morte veio no momento em que não estavam com a graça. Que possamos, seguindo o exemplo de Santa Juliana, e das virgens prudentes, permanecermos fiéis à graça de Deus, mesmo nas dificuldades, nas doenças, tudo aquilo que pode nos atrapalhar, mas que na verdade, nos santifica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santa Juliana, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.